Queria dizer que a programação do dia hoje tá meio estressante. Eu sei que o Hay-Ho produziu um passeio de barco pra gente, um passeio de barco meio gastronômico, tem gostosuras nos esperando ali. E parece que a gente finaliza o dia com um drink colorido na piscina, é isso produção? Ah, acho que tá legal, acho que tá bom pra mim. Podemos fazer. Ative, achei. Depois daquele nano imprevisto da chuva, a gente chegou aqui ao Porto, já com só a pino. Bom, minha pequena bolsa, bolsinha básica, vocês veem que eu viajo leve, né? Fazer um passeio aqui de duas horas. Uma pessoa quer vir pra Noronha e se maquiar, se é paulistana sem noção, meu. Fala, deusa ruiva! Bom dia! Bom dia, deusa ruiva! Mal começamos o passeio e já fui brindada com os meus amigos golfinhos, que são os verdadeiros RPs aqui de Noronha, já vieram nos dar as boas lindas. Ó, tem um saltando loucamente ali. Tem filhotinho ali. Ai, que saudade do meu. Não meu golfinho de estimação, no caso, meu filho mesmo. Gente, tá engraçado, eles estão paradinhos, viu? Eles ficam meio boiandinhos, assim. Ontem a gente fez o passeio daqui a Nova Iana e a gente viu eles no nível do mar. E aqui de cima da lancha, a gente tem uma outra perspectiva, você consegue ver mais o todo, assim. Você quer organizar bem organizadinho os seus passeios aqui em Noronha? Eu te apresento a Fabi de Santis, que é uma amiga querida, simpatia em pessoa. E a Fabi é da Noronha Prime, uma empresa que é expert em experiências especiais em Noronha. Verdade. Por exemplo, essa lancha que a gente tá aqui agora. Por exemplo, essa lancha que a gente tá aqui agora. Que é um passeio privativo. É um passeio privativo. Que a pessoa pode alugar. Em casal, em grupo de amigos. Eu, quando estive aqui, porque sou uma sortuda que estou fazendo esse passeio pela segunda vez. É... Por exemplo, tinha um churrasco de lagosta. Sim. Então a pessoa pode... Esse é o menu... A gente vai fazer um repeteco hoje. Opa, já tá dando spoiler. Uma necessaire com filtro solar, produto pra cabelo, né? Que é essa a juba que precisa. Uma lavandinha, dá um cheirinho gostosinho, porque, né? Ninguém da equipe é obrigado. Uma uvinha, que meu hotel mandou pra mim, mas eu preferi um outro tipo de uva, que eu tomei durante o passeio. Uma uva fermentada. Minha necessaire, essa daqui, eu não largo nunca. Que é pra dar aquele retoque na maquiagem, repassar o batonzinho. E eu tenho aqui, acho que umas três ou quatro trocas de roupa, que é pra gente conseguir dar continuidade nas cenas. Eu já trago tudo de uma vez, porque não dá tempo de passar no hotel. Carteira, um cremezinho, carregador de celular óbvio. E um lacunho escuro, pra gente dar pinta de bonito. Um tibuzinho obrigatório, que eu não vou desperdiçar essa vista. É, a água tá, digamos assim, bem fresquinha. A temperatura média d'água aqui em Noronha é cerca de 26 graus. A gente não brinca em serviço. Experiência gastronômica a nível altíssimo, mesmo no passeio de lancha. Olha o churrasquinho de lagosta que tava sendo feito na grelha ali. Um vinagrete de polvo. E pra acompanhar, um rosezinho. Afinal de contas, agora já pode, que é meio dia 18. Sabia que é sempre meio dia em algum lugar do mundo, né? Aqui, então, eu pego a caldinha dela. Espeto com o garfo. E deveria sair, porém, olha se tá saindo. Ahá! Nossa, que maravilhoso. Errou! 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 Nossa, a hora eu não esperava mais ser golfinho, sinceramente. Mas acho que eles vieram se despedir. Tem uns golfinhos que ficam acompanhando o barco bem de perto. E eles me contaram aqui que são os machos que querem desviar a atenção da gente pras fêmeas e pros filhotes. Olha que bonitinho! Eu acho que Noronha, mais do que um destino, é um estilo de vida. É um caminho sem volta. Então, uma vez que você vem, você vai querer voltar todo ano. Estamos chegando aqui no Porto, tá acabando o passeio de lancha. Eu ainda tô em fase de negação. Mas tá acabando a viagem também, sabe? Já tô com aquele apertinho no peito, que dá. O que de melhor pode acontecer depois de você passar uma manhã mergulhando no mar, salgada e suada? Um momentinho relax, aqui na minha casa de praia, pra encerrar o dia com chave de ouro. E como tudo que é bom dura pouco, o clichêzinho desagradável esse, né? É daqui que eu me despeço de Fernando de Noronha e do Nanai Solar dos Ventos. Eu fui tão, tão feliz aqui, tão mimada. Realmente tive a sensação de estar em casa com amigos queridos. E eu tive que fazer esses sacrifícios todos pra viver as autênticas experiências de um hotel destino. Hashtag é verdade esse bilhete. Você acha que acabou? Nananina, não. Canal Rei Rô é inimigo do fim. Daqui eu vou direto pra Muro Alto, pra um outro hotel que também tá na lista dos mais queridos do Brasil. E eu espero contar com a sua companhia. Vem comigo? Te espero. E se quiser assistir todas as nossas outras aventuras aqui em Noronha, tá aqui no canal Rei Rô. E aí E aí E aí E aí Obrigado.